Fernando! Boa noite, mestre. Boa noite, Fernando. Cogna sempre esquecido, entre aspas, pelo mercado, mesmo com expectativa de volta de financiamento estudantil mais forte. O que está travando o valor das ações, na sua opinião? Então, aí tem que perguntar para quem está vendendo. Eu estou comprando, certo? Estou aumentando a posição ali. Eu acho que é contraproducente a ideia de tentar ficar adivinhando o que está travando o valor das ações. Eu consigo te falar com relação à operação. A operação está alinhada. Eu não acho que a questão é volta de financiamento estudantil. Agora acabou de sair um plano de fazer tipo um tesouro direto para financiar ensino superior. É capital que vai financiar esse tipo de estímulo. Eu não me guio por esse tipo de besteira. Acho que é um plus, é um algo a mais. Mas a operação está muito viabilizada. A alavancagem se mantendo estável há vários trimestres. Gerando caixa pós-investimento há vários trimestres. De modo que eu vejo a operação muito alinhada para ter uma recuperação agressiva e o preço está basicamente falando de estamos só alinhando. Eu não acho que é esse a vibe. Então, a gente tem uma discrepância agressiva entre a precificação e o como está a operação. A parte que eu evito falar e que eu não vejo fundamento, não vejo sentido, é o que está travando o valor das ações. Aí você tem que perguntar para a galera que está vendendo no mercado. Perguntaria a mesma coisa da OceanPack. Perguntaria a mesma coisa da Nelgrid. Perguntaria a mesma coisa de vários ativos. Por que a galera está desacreditando tanto? Eu não acompanho análise de terceiros. Eu não acompanho a visão que o mercado fica falando no fim do tweet, por exemplo. No Twitter de finanças, eu não acompanho esse tipo de coisa. Então, eu estou pouco por dentro do que o pessoal está falando das coisas. Mas assim, quando eu estava comprando Minerva e a Minerva estava derretendo, a galera estava falando que frigorífico não se compra, que a Minerva ia falir, blá, 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 não sei o quê. A última venda que eu fiz foi 200% de lucro. Então, esse é o ponto. Não sei o que está segurando, mas esse tipo de situação nas quais derrubam o ativo agressivamente, e eu não vejo sentido, em geral, são as vezes que eu ganho mais dinheiro. Log, login, não é log, é login, de cabotagem. Ah, vai passar a BR do mar. Claramente não ia passar a BR do mar. O governo estava todo vinculado ali a tentar passar a reforma tributária e na sequência administrativa. Eles não iam ter energia para gastar com aquilo ali. Não deu outra, não passou. 45% em 20 dias. O mercado está baixando a outra vibe. Mas é isso, assim, eu perco pouco tempo imaginando, pensando no preço do ativo do porquê que está lá. Eu penso no preço do ativo do, olha, está casado com o operacional financeiro? Não está? Então, vem cá, eu quero. Se não quer, eu quero. Está aqui para mim. Simples assim. Então, acho que é uma baita de uma operação, questão de tempo para a realidade se importa.